Então o Estevam mandou a música lá nova que teve e eu tava pegando todas as referências Eu encontrei referências Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Malanda, tem muita referência, tem muita referência, tá irada a música O bom da página é que ela tem link de todo mundo Então também pra galera que vê as artes oficiais que a gente usa nos nossos tokenzinhos Também tem link do... eu acho que eu coloquei o Instagram da Ana Que é ela que fez as artes Deixa eu ver se tem umas armas iradas pra gente comprar aí pra gente Então, a Aislinn foi uma mistura de um monte de personagens A galera foi mostrando as personalidades dos seus personagens E pra mim Final Fantasy sempre tem que ter o personagem mais animado, meio maluco Então aqui é um pouco o Cid, mas também tem bastante a Hidia Eu vejo ela sendo a personagem mais carismática no grupo, no 4 Aí no Final Fantasy 3 a gente não tem muito isso Mas tipo, Final Fantasy, o 6 a gente tem a Helmy O 7 a gente tem a Yuffie O 8 a gente tem a Selfie O 9 a gente tem a Eiko O 10 a gente tem a Riko Sempre tem aquela personagem que ela é muito alto astral E ela é meio que tipo pra manter o equilíbrio da party E eu gosto muito dessas personagens Tanto é que são normalmente os personagens que eu faço cosplay O Prompto é um exemplo Ele é o personagem mais carismático daquele grupo E eu queria isso Eu queria o personagem carismático Aí quando eu fui fazer ficha, eu particularmente acho muito B10 Mago Mas eu odeio classes muito complexas que eu tenho uma infinidade de coisas E magias Ah não, porque você tem que rezar pra tal Deus Você tem que preparar magia Porque você tem que não sei o que Você tem tantos feitiços Não é pra mim Então eu queria que uma classe que ela fosse prática Então eu falei Beleza, deixa eu ver o que a gente tem aqui E aí eu vi o maquinista Eu tava jogando muito de maquinista No momento conversa Deixa eu trocar Eu tava jogando muito de maquinista No Final Fantasy XIV Apesar do maquinista ser o... Não ser o meu man, né O meu man é o Warrior Eu falei Ah, deixa eu dar uma olhada Aí eu vi que tinha as duas opções Usar bombas Ou ter o aspecto tecnológico Criar robôs e etc Eu falei Ah, aí tem uma amiga minha Na minha mesa de Pathfinder Que ela usa bombas E eu acho irado Ela atacando as bombas Explodindo tudo Ela é alquimista E eu falei Acho que eu quero bombas E aí a partir do momento em que eu escolhi A classe Eu falei Vamos moldar a personagem Então eu falei Beleza, eu quero que ela Já que ela vai usar bombas Seria legal se ela fosse Meio maluca, sabe Porque, né Manipular bombas é um pouco arriscado Então ela tem que ser um pouco Meio sem noção pra isso Então Aí eu fiquei Maquinista? Quem que a gente tem de maquinista? A gente tem o estádio A gente tem a galera do Final Fantasy XIV A gente tem o Prompito Eu quero alguém que é meio que nem o Prompito Gosta de tecnologia Mas uma coisa meio Edgar De conhecer tudo Então Ela poderia ter uma associação com o Cid Alguma ligação com o Cid E aí ela iria aprender Então Eu fui meio que pegando vários aspectos De personagens que eu gosto Eu gosto, por exemplo, da Nashu Do Final Fantasy XIV Ela está nas questas do Rio de Rendi E tipo Ela não é maquinista Mas ela anda com bombas E ela é Tipo Pra ela é muito natural usar bombas Ela do nada Você está lá de boa Ela vai lá e ela saca Um par de bombas gigantes E ela está lá feliz e contente A pólvora O paviozinho Acabando E aí tipo Eu lembro que tem uma cena Que alguém está falando alguma coisa Aquela bomba lá A galera fala alguma coisa Tipo Eu acho melhor não Ela Sabe Então eu fiquei É esse ar que eu quero pra minha personagem Então No fim Acabou Sendo uma mesclagem De toda essa ideia Saiu uma personagem carismática Que teria ligação com tecnologia Que ela ia ter que ter Uns parafusos a menos Pra poder manipular bombas E aí É Um monte de gente Viu falar depois De um monte de personagens Tipo Ah esse personagem Lembra Não sei o que Não sei o que Então tipo É uma característica Meio default Pra Pra universos De RPG Sempre ter um personagem Nesse estilo Sabe Tanto é que tem a Riko Do Final Fantasy X E eu nem me toquei Que tipo Realmente ela também Usa itens e bombas E etc É então Eu acho No caso Pra mim A Aislin Acabou sendo Tipo Uma mistura De uma caralhada De conhecimento Que eu tenho De universos Final Fantasy X E personagens Que eu gosto E aí Meio que como Pra fazer uma homenagem Pra todos esses Maquinistas Dos outros universos Decidi que A cada nova arma A Aislin Daria o nome De algum Maquinista De outro universo Então Provavelmente Pode ser que Se a Aislin Arrumar uma arma Nova Ela deu o nome Da arma de prompto Sabe Então por enquanto A gente só tem O Mustadio E a Hilda Agora Bora voltar Vendo a fazer quatro Eu tenho que Eu vejo o Kaká Fazendo isso E eu acho irado Porque fica legal Na hora de Separar Pra fazer um conteúdo Da parte Que quando ele Começa a contar uma história Ele tem A janelinha De só na conversa E aí eu sempre esqueço Porque eu fico empolgada E aí eu esqueço de trocar Mas eu vou tentar lembrar Quando eu começar A contar uma história Trocar pra babinha De conversa É, então Eu ia fazer O que eu falei Um dia desses Que eu tava Pra acrescentar um negócio Acontece que Eu tinha No canal do Youtube Eu tinha feito Um monte de É Ideias De vídeos Pra contando Histórias Relacionadas Ao universo Final Fantasy E eu Digamos assim Então tipo Tem O meu pavor De Final Boss Que Meio que Fazer tantas Strings de Final Fantasy Diferentes Tá me ajudando A lidar Mas eu tinha Um pavor imenso Que vocês não fazem ideia De enfrentar Final Boss Em qualquer Final Fantasy É Eu Tenho Uma história A história De como Eu saí do Servidor Moogle E comecei a jogar No Behemoth Só que Isso meio que Eu paro De jogar Fazer a stream Do jogo que eu tô Pra contar Essa história Então a ideia Era fazer Meio que Um token De E senta Que lá Vem História Sabe É Ou Pega o café Que lá Vem História Seria mais fácil Isso Porque Todo mundo Aqui É viciado Em café Mas bem Pega o café Que lá Vem História E Sacar Tipo Fazer Tipo Um potinho Igual Esse daqui Que ele É Um potinho De Poção Fazer Um potinho De poção Assim Com Vários Pedacinhos De Tipo Tirinha Vou Contar Uma História Aleatória Isso Chacoalha História De hoje Vamos ver E aí Conta A gente Para Contar A história Sobre um assunto Totalmente Aleatório Mas eu tenho Que fazer O potinho Eu tenho Que separar Várias histórias Escrever Dentro dele E aí Eu faço Token Um dia Eu faço Isso Confia Vou Deixa eu anotar Na agenda Aqui Pra eu acrescentar Hoje é Quarta Né Mano Pra você Ter uma Ideia Eu só saí Do limbo De não De não Conseguir Enfrentar Os boss Quando eu Tomei Coragem Pra enfrentar O Separat Vou deixar Isso Pra outra História Vou deixar Isso Pra outro Momento Porque senão Eu não vou Jogar o Final Fantasy 4 E eu vou Arruinar A minha Ideia Do Negocinho Aqui Já esqueci Até a história Que eu acabei De contar Tchau Tchau Tchau